Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou diretamente aqui do prédio da UCP na unidade 2, na cidade de Oeste, e eu vim trazer as informações importantes dia 5 de agosto vai começar a assinar os contratos dos estudantes trazer os documentos que ficaram de entregar, escolher delegado, saber qual é a turma que os estudantes vão estudar olhar os uniformes, olhar tudo em dia, porque dia 7 começam as aulas então, passando já a informação para vocês, bem precisa, porque eu sei que vocês têm dúvida de como é que vai ser feita a chegada dos alunos agora em agosto, então estou passando em primeira mão dia 5, escolher o delegado da turma, vamos saber qual é a sala de aula que vocês vão estudar não é verdade? Uniforme, organizar tudo dia 5 dia 7 começam as aulas, então se prepare, vocês que estão chegando agora no mês de agosto vamos se organizar bem direitinho, vocês que ainda não chegaram e na cidade de Foz, estão procurando imóvel, precisar de imóvel lá em Foz do Iguaçu ou aqui no Paraguai me chama via whatsapp estava agora na faculdade tirando dúvida dos estudantes porque tem muito estudante que quer pagar um ano adiantado também da faculdade vai conseguir um bom desconto para quem paga um ano adiantado da faculdade quem paga seis meses também ganha um bom desconto quem é parente que faz faculdade ganha 12% de desconto então tem muitas vantagens em se fazer medicina no Paraguai então vamos se planejar, vamos se organizar e é o único canal que traz as informações precisas eu sei que os alunos dizem, ah, esse canal só fala das coisas do jeito que ele quer não, a gente fala da forma que tem que ser a gente não fica só fixado na faculdade a gente se preocupa com as roupas dos estudantes com o imóvel do estudante com o clima, né, que vocês vão chegar no inverno a gente já falou isso no canal é inverno aqui, muito frio, tá entendendo? não é uma situação fácil para os estudantes então a gente pega a visão bem direitinho eu sei que tem pessoas que olham para a gente e dizem assim, ah, é besteira mas não é besteira não, viu? eu sei que tem gente que não leva a sério mas é muito sério então vamos se organizar vamos fazer um planejamento porque estudar medicina não é só querer fazer medicina é vestir a blusa da faculdade se dedicar e seguir em frente eu sei que tem muitos canais no YouTube que não levam a sério esse ponto de vista da gente mas o nosso canal é assim é original, sem corte, sem edição a vida não tem corte, nem tem edição, nem tem musiquinha e aqui a gente não está para brincadeira então quando se fala de medicina o canal discute isso com muita seriedade porque a gente sabe de quantas pessoas estão envolvidas por trás para ter um filho se formando em medicina às vezes é um pai, é uma mãe às vezes são os amigos se mobilizando para ajudar aquele estudante a fazer medicina eu já contei no canal que eu conheci uma moça que ela vendia empada nas ruas de Fora de Iguaçu para pagar o curso de medicina ela vendia 50 empadinhas de manhã e 50 de tarde a 10 reais, eram as empadas gourmet a coisa mais linda do mundo aí ela fazia salgado e doce ela fazia de brigadeiro, fazia de torta de limão de mousse e de maracujá e fazia de palmito, de frango de carne, às vezes ela fazia de queijo às vezes fazia de champignon era muito legal ela fazia umas coisas bem interessantes só que o que acontece as pessoas tem que entender que para fazer medicina tem gente que nem todo mundo tem poder aquisitivo elevado então muita gente se vira nos 30 para fazer medicina aí tem as pessoas que me perguntam mas Leandro como é que esses estudantes pagam o curso de medicina? eu digo, gente trabalhando tem gente que vende marmita tem gente que vende sanduíche natural na faculdade tem uma menina que vende sanduíche a 10 reais na faculdade um sanduíche natural bem grandão todo mundo se vira nos 30 tem outros que vende brownies meus amigos que são da faculdade que não me deixam mentir todo mundo se vira nos 30 agora é claro as pessoas tem que começar a botar a mão na cabeça que não é difícil fazer medicina o que é difícil que eu falo no canal que é muito difícil é a pessoa entender quem é um curso que não é fácil porque quando a pessoa quer realmente não existe dificuldade quando eu digo no canal que não vai ser fácil fazer medicina é porque as pessoas são influenciadas por terceiro olha, começa pela parte da matrícula o que tem de gente sem futuro que fica ah, eu faço a sua matrícula ah, eu lhe ajudo ajudo o que? todo mundo está ganhando da faculdade quem faz a matrícula não existe essa coisa ah, eu estou ajudando o estudante o homem dizia assim para mim ah, a amiga de infância da minha filha está ajudando ela a fazer a matrícula aí eu disse ela lhe contou que ela vai ganhar para fazer isso o homem disse não depois ela é paga para fazer a matrícula então as pessoas não usam de boa fé por isso os pais de estudante e os estudantes quando eu conto isso no canal ligam para mim Leandro, eu não sabia que eles estavam ganhando dinheiro em cima de mim mas estão mas eles só fazem ganhar o dinheiro e um adeus eu não eu dou assistência eu ajudo as pessoas porque se eu sou pago para fazer a matrícula pela faculdade então o mínimo que eu tenho que fazer é passar as informações para os estudantes do que está acontecendo na faculdade outras pessoas não entendem que fazer documentação visto provisório e organizar todas essas papeladas essas coisas todas levam tempo e é complicado às vezes você tem que recorrer tem gente que precisa até de advogado no Paraguai para fazer uma documentação direito do estudante de medicina aí as pessoas olham para mim e dizem mas você não pode ir lá fazer isso para mim não posso isso é um trabalho tem pessoas que usam de má fé com a gente que dizem assim mas eu só lhe pago quando eu chegar aí então as pessoas só vão ter informação direita quando eu chegar aqui porque quem quer ter as informações quem quer ter uma pessoa fazendo um trabalho para você ela entra em contato e lhe contrata e olha Leandro preciso disso e disso o que é que você precisa porque cada assunto é um assunto para você procurar um imóvel é uma assessoria para imóvel você vai se deslocar para ir para o Paraguai ou para o Brasil para achar um imóvel do estudante não tem cabimento eu saio do Brasil para o Paraguai de graça andar as ruas todo indo para o Paraguai atrás de imóvel bota isso na sua cabeça tem lógica aí teve uma mulher que dizia assim para mim ela postou um dia desse ah quem tem que ajudar o próximo ajuda né de graça gente ajudar o próximo é uma coisa e outra coisa é um trabalho esse é um trabalho assessoria para estudante é um trabalho assessoria para compras no Paraguai é um trabalho eu já ajudo muitos estudantes com as informações que eu dou no canal que ninguém dá nessa fronteira nenhum canal fala claramente o que eu conheço de canais de Youtube que falava sobre Foz do Iguaçu e fala sobre Foz do Iguaçu e o Paraguai só conta baboseira porque eles não tem assim a seriedade de falar a realidade eles só falam o que convém só gostam de falar confete e flores e o mundo nem tudo é flores e nem é confete né então as pessoas quando entram em contato com a gente é por causa da seriedade às vezes a pessoa diz ah mas ser sincero demais não pode não é ser sincero a gente está falando de famílias que estão investindo dinheiro estão vendendo seus patrimônios para fazer medicina e eu não acho certo a pessoa chegar de paraquedas em Foz ou no Paraguai sem as informações é o meu ponto de vista entendeu nem todo mundo teve um marido com dinheiro nem todo mundo tem um pai com dinheiro para bancar não tá entendendo tem gente que vem para cá com aquele dinheirinho suado então a gente não pode pegar o sonho de uma pessoa para fazer medicina e estar contando lorota né para o povo porque a realidade é bem diferente né a gente sabe de informações que a gente só passa para o estudante mas por que porque tem informações que não condiz falar no youtube porque tem assuntos que a gente não pode abordar no youtube a gente sabe disso mas as pessoas querem que a gente faça tudo 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 e sabe que tudo é pago então esses estudantes que eu faça matrícula que eu faça assessoria eu estou sendo pago por eles agora as pessoas querem que a gente faça um trabalho de graça não dá não dá porque eu não vou estar saindo né para cima e para baixo para resolver as coisas de graça não tem condições porque eu tenho até para atender um telefone as informações que eu passo no telefone ninguém passa tem estudante que ouve falar assim ah uma moça disse que eu posso fazer medicina usando só a camiseta da faculdade por três meses é uma mentira então você assiste esses canais sem futuro ou fala com essas pessoas sem futuro na internet que está louca visando fazer a matrícula do aluno só para ganhar o dinheiro a pessoa é irresponsável né porque se ela fosse irresponsável ela dizia não o estudante tem que ter duas camisas dois jalecos dois pijamas cirúrgicos duas toucas não eles não fazem isso não sabe o que eles fazem não o uniforme deixa para lá isso não é importante não o importante é só fazer a matrícula e não é verdade o uniforme é importante os livros são importantes tudo é importante a documentação principalmente agora as pessoas querem vir para o Paraguai sem nem ter o trabalho de aprender o idioma a gente diz todo dia vamos começar a estudar o castelhano vamos abaixar os aplicativos para estudar o Guarani um pouco para ter pelo menos uma noção porque você tem que ter uma noção mas as pessoas não levam a sério então as pessoas que entram em contato comigo eu quero parabenizar porque são pessoas sérias que estão entrando em contato comigo ai que susto meu Deus o que eu levei foi um susto as pessoas tem que entender o seguinte que a gente passa o trabalho todinho focado nos estudantes né de preparar documentação de organizar as coisas tudo direitinho e a gente não vai pegar em cima da hora entregar as coisas de mão beijada para os outros que não fizeram nada vocês acham justo a gente fazer um trabalho para todo mundo e os outros quererem de graça não rola né tem gente que diz olha eu só vou pagar quando eu chegar eu digo tudo bem ai a gente começa a fazer o trabalho quando você chegar não é verdade não tem problema mas aqueles que querem estar por dentro do que está acontecendo tem que contratar alguém ou eu ou alguém para lhe orientar porque meu amigo chegar nessa fronteira aqui sem informação é o caos é o desespero é tanta gente desesperada que tem gente que no terceiro mês de faculdade desiste estou falando a verdade viu estou falando a verdade então querem trabalhar né na área e fazer medicina é possível é possível querem estudar e morar no Paraguai é possível é possível quer estudar e morar no Brasil é possível é mas tudo com orientação não desorientado fazendo tudo por impulso porque tem gente que fica tão ansiosa que faz tudo por impulso e bota os pés pelas mãos então deixa esse like compartilha o vídeo divulga o canal que junto e misturado a gente faz a diferença agora eu vou ser bem sincero viu não é brinquedo não é complicado é difícil para aqueles que não pegam a visão entendeu e as dificuldades do curso de medicina elas existem porque tem a dificuldade do idioma a prova é oral não é tão simples como o pessoal quer que a gente diga né então aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz diretamente do lago ó o nosso querido laguinho aqui ó que vai ser a vista dos estudantes durante seis anos na UCP ó deixa esse like compartilha o vídeo e junto e misturado ó nesse inverno aqui ó da cidade de Oeste para o Brasil todo e para o mundo um cheiro e me chama no WhatsApp quem precisar assessoria para estudantes imóveis e compras no Paraguai o telefone na descrição do vídeo tchau